Só por Deus, só por Deus viver, a lei zermética a gente tem que aprender, o esterezeno dreu Só por Deus se manter vivo, seguindo o caminho criativo, tudo a gratidão, os inimigos caídos no chão Mentalismo, tudo se fez mental, algo freqüencial, bem-vindo ao sobrenatural Correspondência, paraíso, o inferno, o que está em cima, o que está embaixo, nesse vai-vem, vivência da existência Só por Deus, só por Deus viver, a lei zermética a gente tem que aprender A gente tem que aprender Vibração, nada está parado, mesmo que inerte esteja em nossa visão, vivem em movimentação Polaridade, tudo é dual, ninguém entendeu a diversidade, hip hop e sua criatividade Ritmo, ritmo fluir, círculos virtuosos e vírus, compensação nesse seu íntimo logaritmo Causa e efeito, nada por acaso, sei que sou imperfeito, faço tudo com respeito O gênero masculino e feminino, coabitando dois seres, podendo habitar um si, vejo que seja vero Nesse mundo de lero, lero, sou a abundância que agora quero Que agora quero Só por Deus, só por Deus viver, a lei zermética a gente tem que aprender Só por Deus, só por Deus viver, a lei zermética a gente tem que aprender No contexto populacional, social, criminal, quem julga o sistema penal, dentro da regra constitucional Favela e condomínio, cada um no seu domínio, as ruas, suas palcatruas Você vomita ao ver realidade crua e nua, querendo sexo num cenário de horror Política mais população, se tiver politicagem, concorrência da dominação sem amor Só por Deus, só por Deus viver, a lei zermética a gente tem que aprender Só por Deus, só por Deus viver, a lei zermética a gente tem que aprender Jesus já conhecia e ensinava as leis zerméticas do místico Hermes Tremestros Que possamos dominar, transmutar e neutralizar para equilibrar com o universo Amém 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 Amém